É meu camarada, pra você mandar uma rima inteligente, você tem que ter ali ó, um bom conteúdo, você tem que conhecer do assunto e o flow também tem que tá em dia. Então meu amigo, o conteúdo de hoje foi bem bacana e muito obrigado pra você assistir até aqui. Bom, a gente vai pegar a nossa lista dos salves como já tá na mão e mostrando o quanto é importante a gente mandar rimas inteligentes em todos os cantos. Primeiro salve de hoje é do Lucas Santos, porque cê tá doido. A gente tá aqui é pra fazer vídeo, não só pra fazer prosa. Logo depois do Lucas, o salve é direto pra Jennifer Barbosa. É, cê viu meu amigo, é isso aí, quem tá na guerra tá pra ir pra trincheira. Não adianta nada mandar um salve pra eles dois e não finalizar com o Matheus Pereira. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação que é nós que tá. Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe. Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem. Mas se vocês for transar, escute essa rima minha. Tem que ter consciência, pra comer mãe do Alê só com camisinha. Só que então vai ser um pesadelo. Tua mãe tem a chota cheirosa, não tem camisinha, eu como no pelo. Aê! Pode deixar, não que eu bato no beat. O pai é longe, ele tá sem limite. Eu acelero igual need for speed, pode deixar. Só que o verso, eu aqui abacalho. Fui comer tua mãe, ela falou, mora no Catarina. Falei, quero não, longe pra caralho. Fedorenda. Deixa que eu bato no beat e amasso tua massa cinzena. Calma, pera, mano, que eu vou te gastar. Catarina é longe, mora em Camará. Aê! Sabe que a casa não cai. Você chupou a chota da minha mãe. Qual o gosto da picar do meu pai? Sabe que eu não sei, porque o verso é hilário. Eu não tenho gosto, porque o teu pai é presidiário. Só que assim, o vai é um pesadelo. Primeiro caso que fez filho feio. Botando o dedo do crelo. Meu pai é presidiário, a remé é legítima. Ele nunca ouviu falar em visita íntima. Presta atenção que esse é o Zé Ruela. Chupou pica de presidiário e olha que foi de tabela. Ah, visita íntima, a casa não cai. Enfiaram o telefone no teu f***o, você vai visitar o teu pai. É! Só que o verso, eu expondo. O telefone tocou, do nada do faião, me remexo todo. E você que foi... E você que foi no João Kleber, se prostituiu por um x-tudo. No f***o, enfiaram o iPhone com fone, carregador e tudo. Presta atenção, sabe que eu sou criativo. Tentaram ligar pro teu pai, mas só tinham crédito pra vivo. Mas nesse segundo round, eu vou dar o Fatality no Fael. Fui comer tua mãe no Bluetooth. Heading round, heading to bell. Aê! Oh, 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 oh. Só que quando terminou, a mãe dele tava bombado. O dispositivo foi conectado. Eu já vou mostrando como que hoje você conhece meu navalhado. Até porque hoje eu te pato. Você sabe que você é basfalho. Ai, mas tem MC que não tá preparado. Eu tô preparado pra caralho. Tô entendendo como é que eu matei. É porque na batalha você está aqui. Muito bem que hoje aqui eu sou 6x6. Eu vou provar. Ima é analítica. Só manda clichê, suporte, mirou no lino e acertou na autocrítica. Isso que é foda. Eu não tô mostrando quem agora. Você sabe que você não é uma fora. Vou mostrando quem eu sou para sua, que agora não aflora. Ela fala que eu sou MC de suporte. Ela fala que eu contei com a sorte. Não tô entendendo. Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte. Hoje eu sou de futeu. Vou matar a âncora do clube da BDA. Enquanto eu, a esperança do meu. Então ouvir, que eu vou levada. Tá ligado que mano, agora é sem ibope. Hoje é um março de trança, ideias de Locke. É, sou inédio, Locke. Isso daí todo mundo percebeu. Porque você rimando contra a Norte, mano. Agora você se fudeu. Você falou que é o Basque A. Você falou que é o Basque E. Você pode ser o Basque A. Vai precisar de um plano B. Realmente, sobre a arte. Alguém aqui deu uma estudada. Se alguém estudou, vai entender. A minha é improvisada. Ele falou que é Basque A. Na verdade a parada tá errada. Você é Tassila do Amaral. Pois seu pé é maior do que só a caminhada. É, ele falou que a esperança é do trio dele. Olha qual vacilão. Sendo que mano, nem o seu trio, nem do cara, nem o meu fã campeão. O dedico é a fita. Ninguém ganhou parceiro. A esperança é a última que morre. Só que o pleno vai ser o primeiro. Realmente, é isso mesmo. Você sabe que você vai além. Quer falar que ele afundou o trio? Mas você perdeu também. Você vai ter que entender. Nós perdeu, mas não vai. Volta de novo. Porque o mundo da batalha assim. Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topo. Falou de Tik Tok na trilha. Lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo, entende a poesia. Não fala do meu corre que nele você não sabia. Palmas pra ela, meus parabéns. Ela só conseguiu correr. Crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas, se prepara. Minha palma é diferente. Vem no mic, minha palma vai na sua cara. Nas costas de alguém, fala pra Maria. Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia. Esse é o MC que não encaixa na base. O Liu vi conhecido por morrer em primeira fase. Só um permanece, entende, permanece. Não o momentâneo freestyle que é permanente. Essa é a nossa diferença. De MC que fala, pra MC que pensa. It's cool, it's cool. Olha que gracinha. Isso aqui é DF, o que manda é ideologia. Mensagem. Eu trago isso na bagagem. Quebra minha clavícula. Eu não tô sozinho. Te ganho com as imas e na dança do ombro. Eu faço, faço, mano. Sabe? Pelo menos, tá chegando aqui, tá me improvisando. Mano, cê sabe que cê sente o baque. E aí, melhor do Brasil, entendeu o que que é um ataque? Loucura. Se não entendeu, é assim. Calma, Alvin. Que o 90 tá esperado. Sabe que é finish? Enfim. Isso que eu faço. Isso que eu faço. Olha a caminhada aqui do 90. Esse é o picão, é meu próximo passo. Você, minha meta, eu traço. É tipo traça. É uma desgraça. O que eu faço nesse compasso? Sabe regar suas mangas? Então pega adianta. Que o 90 escolhe, ele colhe. Rap nós planta. Na legal context, aquilo que eu tenho, bota o meu desempenho. Eu tô pegando o picão, fazendo desenho. O que que tá acontecendo aqui? Tô fazendo uma parada que é grande. Tô falando de peso, não. Tô falando de ignorância que se expande. Dá pra ver. Isso aqui é gigante. Eu tô sem paciência. Porque eu não sou um monge. Mas se eu for um monge, sabe que eu sou nocivo. 90 é outro monge. Com raiva explosiva. Bigão, mata esse cara, Bigão. Em frente, te mostro que você é derruela. Você não vai ganhar de mim. Nem com drop, com panela. Tipo de nade, rosa, park, tereza, de benguela. Amém. Continua, enquanto eu sigo assim. Eu sou da saga, eu sou da rua. Macaco louco, cê falou pra ganhar de mim. Louco, e você tá pensando que vai ganhar com rima ruim. Que vai ganhar com rima ruim. Só causou seu fim, você é sequela. Ela rimando agora, cê sabe que ela nunca representou a favela. Ela falou que ela é a benguela. E rimando ela toma bala. Na verdade, você é essa benguela. Eu dei um chute e saiu de bengala. Tá ligado? Desençado. Rima é boa. Vou amassar. Vou matar. Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar. Ela respondeu falando da Maria. Então você escondeu. É a rainha do Detroit. Responde então, porque ela correu. E para ela, essa montanha me jorna milhão. É que a batalha é chute e ela fechou na minha mão. Então pega a visão, entende a situação. De bom que ela eu to bem que ela caspe fogo esse dragão. Caspe fogo? Sabe rimando agora, você é inexperte. Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você, eu tô no caps. Tá ligado que eu fiz a rima? Sabe que eu já vou rimando o sussurro? É o trio de um três dragão que foi fodida por um MC burro. MC burro? E eu não tô entendendo. Um erro, um rumo, mas você só paga de jumento. O Breno, me responde. E vê se você não forte. Quando que você rima bem, você não existia o Detroit e você não encaixava no drop. É, só que sabe que rimando agora eu assimilo. Mas o Detroit e o drop não tem nada a ver. Você não estudou o estilo. E logo a Lili, que faz rima improvisada. Sem estudo, só revolta, menado, arrombada. Pegue, voto em falta. Hoje eu te mostro. Hoje eu te mostro. Hoje eu te mostro. Pegue, bota e bola. Nessa cena eu garante. Falou uma rima e pra nem ser só arrogante. A diferença é que aqui o monstro sai da jaula. Sem estudo nem é nada. Então aprende, toma aula. Então aprende, toma aula. Mais de aula eu mato ela. O monstro saiu da jaula. Eu mandei pra de volta dela. Aê, cê vai entender? Que agora minha aqui me embraza. O Will Smith não postou um vídeo de vocês. Eu fui o tio Phil, chutei da minha casa. Vou agradecer, vou agradecer ao JP. Neguinho, você é foda, eu sou eu e você é você. Mas é daquele jeito, ele também não conseguiu. Igual o não JP, cê nunca ganhou o Brasil, cara. Rima de prorroga. Tem que agradecer Pitinho, não é foneu de óloga. Amo a psicóloga, tem monstro. Eu sou do museu, mas eu é o monstro. Rima monstro com monstro? É isso que cê fala, quem gostou de monstro? É nesse momento, vamos iniciar a conversa. Obrigado JP, agora pode falar do César. Chama o César, também chama o JP. Chama os monstros, não chama você. Chama o noventa, você não entendeu tio. Também chama Zé, eu falo os melhores pro Brasil. Até uma mecha seca. Cê quer falar da minha calça, seu canalha? Por eu, você que brigou com um tigre antes de vir pra batalha. Até porque essa frutade é, você ficou com um tigre. Agora vai enfrentar em bicilinha e comigo o bagulho tá curtindo. Você tá olhando pra minha aparência, isso tá diminuindo. Até porque você é animal. Eu nem olho pra lá e tira, porque você é um tigre mental. Sabe que eu rimo na fé. Tigre é você que é imundo e não corta a unha do pé. Eu vou arrumar um aqui no caminho. Eu brinquei com o tigre e seu pai perdeu dinheiro no tigrinho. Aí, ele falou que eu não corto minha unha aqui no combate. Vou enfiar na sua bruta com esse circo de alicate. E aí, você quer falar do meu gut? Então você é desgraça. A calça rasgada e a bruta nem passa. Cuide alicate, mas é feio. Cê sabe que eu vou rio aqui no devaleio. Seu cu não é de alicate, tu é feio. Porque se encostar no seu culto, já quebra no meio. Claro, esse é o veneno. Com esse seu pintinho pequeno. Até porque deixa eu te falar de esbaca. Pra cortar seu pinto, eu usei uma faca. Eu só tava gastando na palhinha. Ela quer falar de piru, então eu vou perder a linha. Sabe, eu vou fazendo proceder. Meu piru é pequeno. Mas eu nunca vou comer você. Aí! Ele fala, o meu pai é pequeno. Eu nunca vou comer você. Claro que não vai comer, mas existe a vizinha, bebê. Ele fala que não vai me comer porque ele é crioulo. Ele é o vizinho. Só comi o buraco do tijolo. O que você fazia antigamente, hoje você não faz. Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás. O seu azar é que o tempo passou. Seu fantasma do passado que já não me assombra mais. Você tá entendendo? Sem roupa bater. E por isso, mano, eu sou tipo tio, fio. Eu tô te batendo, mano. É tipo piu, piu. Igual a sua gaga. Eu tô tipo piu, piu. Você não consegue ou eu tô tipo piu, piu. Por isso, tá ligado que a rima é tipo rara. Hoje eu tô tipo o tio, cê tá dando sapo. Eu tô tipo Naruto com uma virrima na sua cara. É parado. Pensa o que você tá entendendo. Eu bato na cara. Eu fico fraco. Eu fico papo. Você nunca aguenta. De saco. Na frente. Agora, aqui. Eu conto papo. Te amasso. Você nunca aqui vai conseguir. Aí eu papo neto, mano. Então disfarça. Se você quer rima com gruta, vem em si. Vem com ideia boa e não trocar filhos sempre lá fora. Bora, 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 bora. Não deixe não. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uau. É tipo kill, kill. Você amarela, mano. Tipo piu, piu. O cante vai cima e gera piu, piu. Arranca o seu crânio. Tipo kill, piu. Mais pesado na guima do que tio, piu. É por isso que eu não quero que nem um piu. Cê sabe, meu mano. Não faz o que eu queria falar da minha história, mas em minha história você nem existiria. Aê. Cê sabe, mano, que agora é sensinismo. Eu sei qual massa de polo. Quanto mais bate, mais cresce. Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo. Aê. Sem trocadilho. Pande, digita, não é cinta. Rá. Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para. Repara. Sabi, vai tomar no seu... Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco. Mas já é das antigas, então sempre fui ou desculpa. Aí, bate o palma. Muito boa noite. Estamos aqui de volta mais um dia no canal Rimas Elaboradas. E se você gosta de ver rimas elaboradas, você pode colar com nós no Rimas Elaboradas. O vídeo de hoje vai falar sobre gênia. Pera aí, pera aí. Não pula não. Não pula essa parte. Ô, tá louco? Vai pular. Não pula essa parte não. Assiste nós aqui. O vídeo de hoje vai falar sobre genialidades. Já viu quando a professora faz uma pergunta muito louca. Você levanta a mão e fala. Pergunta pra mim. Eu nunca fiz isso. Mas aí a professora vai e... Alguém quer responder? Ninguém fala nada. Você pode responder e aí você se sente o gênio do bagulho. É isso aí que acontece. Quando você cola na batalha, manda aquele trocadilho, malandro. Aquela rima, ó. Inteligente. Já viram esse movimento aqui, ó? Isso daqui é só pra quem, ó. Então, o tema do vídeo de hoje são rimas geniais, rimas inteligentes. Aqueles trocadilhos muito louco. TH, apresentador pra você. Vamos de vídeo que o bagulho...